O vídeo de hoje só começa depois que eu fizer 30 embaixadinhas com essa bola, vem aqui, meu irmão. Consegui, caramba, vamos! Olá, rapaziadinha, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Lua e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje é aqueles dias que tu tá cansado e tu só quer ficar em casa, mas não é isso que a gente vai fazer hoje, né? Claro que não! Vamos espantar a preguiça, vamos espantar tudo de ruim hoje, meu irmão, porque hoje o dia tá bonito. Toma o diazão, hoje o céu azul, tudo bonitão aí, ó, carro passando, é caminhão, é carro, é ônibus, é duro. E hoje a gente vai fazer o seguinte, vou mostrar pra vocês o que a gente vai aprontar mesmo. Você aí que tá vendo essas coisas aqui que eu separei, não sabe ainda o que a gente vai fazer, meu irmão? Tem algum tipo de problema. Tá bem, cara? Hoje a gente vai na praia. Pra variar, né? Porque quase todo dia a gente tá indo na praia agora pra dar uma voltinha, pra olhar, pra isso e aquilo. Mas hoje a gente vai pra um motivo diferente. Hoje a gente vai pegar um solzinho, entendeu? Vamos aproveitar. Já são 4 horas da tarde? Já. Já são 4 horas da tarde, né? Tá aqui. Então tá quase indo embora? Tá quase indo embora. Mas é agora que nós vamos ir, porque eu prefiro ver o pôr do sol do que ficar lá queimando. Entendeu? Então a gente vai ficar lá um tempinho. Vamos passar pra pegar umas coisinhas pra botar naquele cooler ali, pra quem não sabe. É nova, a nossa aquisição aqui de praeiro é esse cooler aqui, tá ligado? A Duda já tá aqui, ó. Cadê? Olha ela aí, ó. Olha ela aí, ó. Oi? Oi. Tudo bom? Tudo. Como é seu nome? Marei Eduard. Marei Eduard de quê? Melo. Melo de quê? De Oliveira. Ah, moleque. Muito bem. Como é que tá, querida? Tudo bom com você? Tá bem? Tá com os cabelos molhados já, mas vai pra praia mesmo assim, né? Que nós não vamos banhar naquela praia. Pessoal disse que a água daqui é imprópria pra banho. Pessoal disse que não tem a minha placa. É, tem até placa, né? Tem até uma placa que fala imprópria pra banho. Mas aí, a gente nunca se aventurou em tomar um banho ali não, viu? Vou falar pra vocês. Não dá vontade, tá? Tem outras praias ao redor aqui que, pô, faz sentido a gente ir tomar um banho. Por exemplo, praia Brava, né? Praia Brava. Praia Brava, Taquaras, que a gente já foi, vocês já viram aqui no canal. Vai deixando seu like, se inscreve no canal. Estamos em uma 70 mil inscritos. Então, vamos lá. Corre aí, que tem vídeo novo todo dia. Luan, mas tu vai levar o negócio de botar sol? Não vai ter nem sol? É. Tu nem sabe botar. Eu nem sei colocar, né? Ia ser mais pelo meme, né? Pra ele levar e tentar colocar. Quer saber? Vamos deixar pra próxima vez? Porque aí, eu consigo levar num dia que estiver pegando, fazendo sol mesmo. Abre aí pra nós ver como é que é o bicho. Bixi. Oi, ó. É pra furar? É pra tirar areia. Ah, será? Não, acho que é pra prender. Meu irmão, não sei como é que usa. Da próxima vez que a gente for, a gente leva. Ele é pra botar aqui mesmo. Meu irmão, o negócio ali tá animado, hein? Tá pocando ali o sambinho ali, ó. Beira praia, ó. Como é que tá aqui hoje, ó. Ó a diferença, meu irmão. Agora sim, o bagulho tá com balneário de Camboriú, ó. Tá parecendo a outra temporada até, viu? Tô aqui levando o coolerzinho aqui, que tem umas coisas aqui que eu já vou mostrar pra vocês já, já. Ai, tá pesado. Vamos passar, ó. Aí, ó. Ó o cara aí, ó. Ó a educação do cara aí. Beira, obrigado, querido. Obrigado. Muito obrigado. Praia de balneário é isso daqui, ó. Quatro horas da tarde, quase não tem mais sol, né, meu bem? Por causa dos prédios, tá ligado? Os prédios aqui, rapaziada, ó. Cobre tudo, tá ligado? Aí, nós que mora aqui, nós já sabe, né? Ali pra direitinho ali da onde a gente tá vindo, o sol demora mais pra pegar, entendeu? Pra ir embora, ó lá, ó. Ali pro fundo. E o sol ali, ó, dá pra ver até que ele tá mais próximo da pista, tá vendo? Aham. Aqui tá a sobra ou lá tá a sol, então pra lá vai demorar mais pra ficar a sobra, assim a gente fala. Entenderam aí? Entendi, foi nada. Lugazinho encontrado. Agora é abrir, abre aí, meu bem. Como é que... Mostra pra nós como é que abre aí. Ah, moleque. Ela sabe, filho. Pega aí, sentou. Beleza. Boa. O que foi que a gente pegou? Primeira coisa, gelo, né? Que precisa. Aí eu peguei aqui, ó, um quad que eu sei que a Duda gosta. Peguei Monster também, que a gente vai precisar. Alô, Monster. Aí aqui essa sacola eu vou jogar no lixo. A gente sentou pertinho do lixo aqui, ó. Na praia toda tem um monte de lixo, né, meu bem, espalhado. Ali tem mais um, tá ligado? A galera vai colocando. Isso aqui é bom porque, né? Lógico, a pessoa vem e joga no lixo. Não vai jogar no, né, no chão. Trouxe a bola também pra nós bater uma bolinha aqui, eu e a Duda, né, meu bem? Eu acho que não ia nem adiantar muito a gente trazer o guarda-sol, porque o sol já já vai embora. Ia ficar sem graça. Ia ficar sem graça, né? Meu irmão, e ali é o que é mesmo? É a lancha do Batman. É aquilo ali, ó, e lá na frente, gente. Não sei se vocês conseguem enxergar ali naquele morro. Tem uns bondinhos subindo lá, tá ligado? Aquilo ali é uma parada que a gente quer fazer, tá ligado? A gente tava se planejando pra ir. Já era pra gente ter ido há mó tempo, tá ligado? Pegar o bondinho, ir lá pro outro lado, ficar lá na praia, tá ligado? Lá é muito legal. Quanto antes a gente conseguir ir melhor até, porque agora vai começar a chover, isso aquilo, e outono, e inverno, e aí lascou, né? Dias como esse aqui... Caralho, nós ia falar a mesma coisa. Nós tá conectado. Dias como esse aqui não vão ser mais fáceis de acontecer, tá ligado? Hoje, assim, que bom que ficou assim, né? Ontem tava meio parecido que ia chover também e tal. Aquela lá é a ilha que a gente passou, tá ligado, ó? A ilha que a gente passou com o barco pirata, tá ali na frente. Caramba, a gente andou muito com o barco, a gente andou de lá. Sim, a gente saiu de lá. Não, de lá. É, a gente saiu lá de trás, aí deu, vindo aqui... Deu a volta, foi lá pra de trás. Deu a volta, foi lá pra de trás do morro, tá ligado? Mas andou pra caramba. Nem sente, nem sente. A gente acabou de chegar aqui, faz poucos minutos, tá ligado? Sei lá, faz uns 15 minutos que a gente tá aqui, 10 minutos que a gente tá aqui de boa, olhando o mar e tal, o sol já foi embora. Agora, meu irmão, vocês vão conhecer ela, a jogadora de futebol profissional, meu irmão. Vai vir na passadinha de jogadora. Vai, meu amigo. Vai lá, com vocês, ela. Maria Duda, vai. A igual jogador, a igual jogador. Aí, a igual jogador. Não? Claro. Vamos lá, vamos ensinar a Maria Duda a fazer embaixadinha que ela tá me pedindo aqui. Imagina que teu pé é isso aqui, ó. Quando tu for bater, tá ligado? Quando tu for bater, tu bate com a... Com o peito. É, aí tu vai batendo. Só que tu tenta fazer só com uma primeira. Eu consigo fazer com as duas porque eu sou avançado já, entendeu? Foi mal. Eu deixo o pé mole. É, deixo o pé mole. Eu deixo assim, ó. Deu? Gente, você não sabe o que acabou de acontecer agora, tá ligado? Mano, eu tava aqui parado, eu ainda saio pra comprar um negócio. E eu... O que? O que que tu tava te batido pelos dois meninos? O que? Que dos meninos o quê? Ai, eu uso óculos, mas eu não sou cega não. Eu tava explicando com o pessoal. Gente, eu vou explicar pra... É bom que eu explico, Dona. Explique, explique. Eu tava aqui, aí do nada apareceu duas meninas, tá ligado? E vieram... De quê? Ué, eu tô rindo. Você tá indigendo? Eu tô explicando. Tá nervoso? Vieram duas meninas. Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Deixa eu explicar. Viu, passou aqui duas meninas pedindo informação, tá ligado? Informação. Onde ficava a rua, três e... A rua, a rua, a rua bem que atrás. Pois é, então. Aí eu não entendi também o que que era elas. Elas nem eram daqui. Elas eram argentinas, sei lá. Ah, e tu sabe falar espanhola. Exatamente. E disse que eu tô rindo. Eu tô rindo. Eu tava tentando falar em espanhol com elas. Com elas. Eu vi você de risadinha. Eu vi você tava... E as duas vezes que só vi aqui. Eu vi lá de longe. Nem terminei de... Eu tava olhando a batata. Nem terminei de olhar as outras coisas que eu queria. Tu tá... Aí elas pegaram e deram fuga antes de eu chegar. Depois elas foram pra ali, tá ligado? Foi tudo que mostrou elas irem embora, né? Tipo, vai, vai, vai. Não, eu tenho nada a ver. Tu conhece elas não? Nada a ver. Eu não conheço elas de lugar nenhum, não, pô. Elas que vieram... Tu tá saindo. Eu não tô saindo, não. Tá, vou sentar de novo. Eu não conheço elas de lugar nenhum. Elas passaram aqui pedindo informação, saber onde que era o hotel ou alguma coisa. Que era o hotel, o hotel. Que era na rua 3 e eu vou lá para... E você agora tem escrita ajuda? Exatamente, também. Não entendi por que elas já pediam ajuda pra mim e não pra alguém que trabalha ali na praia, tá ligado? É. Eu tava aqui solinho e tal. Mas eu nem prestei atenção das meninas. Elas estavam de óculos, não sei o que. Elas passaram por ali. Como é que você não sabe como é que elas estavam? Eu olhei pra elas, né? Quando eu fui falar com elas. Enfim, gente. Veio elas pedir informação pra mim. Eu, que não sou daqui, não soube ajudar, tá ligado? De hoje no habla espanhola, querida, muchacha. Perdão. Entendeu? Falei pra elas. Perdão. Pede pra menina lá também. Gente, olha. Já, já a gente tá indo embora. Eu tinha tipo só que eu falei pra vim dois caras bonitões que falar comigo aqui também. E as meninas eram bonitonas? Não sei que eu não vi. Então, eu também não vi. Foi isso que aconteceu. Tô aqui explicando pra vocês, porque eu achei muito engraçado. As meninas iam falar... Com licença, senhora. Eu é? Com licença. Me dá um pouquinho, meu bem. Tu que foi comprar a batata pra nós, tá comendo sozinha, pô. Eu vou botar essa batata na terra. Aí eu te dou. Pede pra tua amiga ali, gente. Vamos lá. Vai tá vindo agora. Olha o que deu. A Duda ficou com ciúminho, velho. Você ficou? Me dá um pouquinho aí, cara. Deixa eu... Eu vou tomar o quad. Porra aí, ó. Cala a boca logo aí, ó. Ó, ó. Aqui, ó. Hum... Geladinho. Ó, ó. Sai! Ó. Vamos tomar. Bola pra frente, meu amigo. Que é a hora de ir embora. Tá vindo um dilúvio aí. Sei lá o que é. Ó. Do nada a praia ficou assim. Tá vindo, viu? Pé d'água. Bola pra frente. Não, a gente tá na bola. Tem caso. Não. Dá um chute nela aí, vai. Boa. Passou o ciúme, vida? Sim. Tinha uma ali. Ela surtou ela. Eu não surtei. Ela surtou. Eu não vi as meninas falando comigo. Bola pra frente. Ó. Curiosidade pra vocês. A gente já tá aqui na rua de casa, né? E aqui, a maioria desses prédios, né, meu bem? Aqui dessa rua. Tem esse negócio aqui, ó. Lava pés, tá ligado? Que é pra quando o morador chegar no prédio, passar primeiro por aqui, tá ligado? Pra lavar o pé sujo de areia. Entendeu? No nosso prédio é assim. Esse daqui também. Ó. Mais um aqui que eu falo pra vocês, ó. Acesso de banhista e tal. É tudo aqui pelo lado, tá ligado? Ó. Aqui no nosso é só uma torneirinha, tá ligado? Tu vem, liga, lava o pé e sobe. Tu vai lavar teu pé? Nem eu. Porque o nosso pé não tá sujo, entendeu? Isso aí é pra quem vem com o pé molhado. Tá tudo sujo de areia. É. O nosso, ó. Tá de boa. Não entramos na água, então vamos lá. Chegamos em casa. A gente agora vai cumprir nossas obrigações aqui de donos de casa, né? A Duda tá aqui lavando a louça. Já tá fazendo aqui a parte dela, tá lavando a louça. Eu vou levar esse lixo aqui lá pra fora. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tamo junto. Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal. Até amanhã, porque nesse canal tem vídeo todo dia. O cheiro é nóis. E até amanhã. Valeu. Pode crer. E aí E aí